Meu mano, se você chegou nesse vídeozão aqui, é porque com certeza você tá precisando de uma sensibilidade de uma DPI pro seu Redmi Note 9 Pro. Você não aguenta mais tá trocando configuração, colocando várias DPI aleatórias, regulando a sensibilidade e não consegue encaixar um capa no seu inimigo. Então, já quero convidar vocês aí pra tá assistindo esse vídeozão até o final, beleza? Que eu vou tá ensinando, mostrando todo o passo a passo das configurações completas pra essa tropa capuda que joga no Redmi Note 9 Pro. Então, se você tá assistindo esse vídeozão através do seu Redmi Note 9 Pro, acompanha o conteúdo até o final, beleza? Pra pegar todo o passo a passo, tudo certinho das configurações que eu vou tá revelando pra vocês, beleza? Tropa, lembra de tá deixando o like, que é muito importante, dá trabalho, mano, trazer toda a configuração aqui pra vocês, beleza? E eu tenho 100% de certeza que vai tá facilitando demais e vai tá ajudando sua mira a tá subindo capa muito mais fácil. Só bora, suas lendas! Vamos lá, galera! Abrindo aí as configurações do seu Redmi Note 9 Pro, vocês vão vir aqui nas opções de tela, beleza? Procura pelo tamanho do texto e deixa pequeno quando vocês forem jogar. Logo em seguida, tropa, vocês vão retornar e vai vir nas opções do modo de tela cheia. Vocês vão vir aqui no Free Fire e se tiver desativado essa configuração, vocês vão tá ativando, beleza? O Free Fire aí, no caso, em modo de tela cheia. Agora vocês vão retornar e vai vir aqui nas configurações adicionais. Abre essa segunda opção que se chama idioma e entrada e vem aqui na velocidade do curso, a famosa velocidade do ponteiro. Essa configuração, tropa, vocês vão tá arrastando tudo pro máximo. Logo em seguida, retorna nas configurações adicionais e abre as configurações de acessibilidade. Vem aqui em visual, como vocês puderam ver, ativa aquela opção ali, remover animações. Puxa pro lado e cheia aqui nas opções do físico. O atraso ao tocar e pressionar deixa no curto. Tempo de permanência ao atraso antes do clique, vocês vão arrastar para o mínimo, beleza? E por final vai tá ativando essa última configuração que se chama cursor do mouse é grande, beleza? Agora, tropa, vocês vão tá retornando aqui nas configurações adicionais e vai tá abrindo as opções do desenvolvedor. No caso, a minha configuração não tá aparecendo porque tá desativado. Se o de vocês também não tiver aparecendo, vocês vão vir aqui em sobre o telefone e clica várias vezes nessa primeira opção que se chama versão do MIUI. Clica uma seis vezes seguida que vai aparecer a mensagem de você agora é um desenvolvedor. Retornando lá nas opções do desenvolvedor, agora que tá tudo ativado, tudo ok, logo no início vocês vão abrir essa configuração que se chama preferências do drive de jogo. Vem aqui no Free Fire e se tiver padrão, marca essa segunda opção, drive de jogo, beleza? Logo em seguida, tropinha, vocês vão tá descendo até chegar nessas três animações de janela, transição, duração. Todas essas três configurações, vocês vão tá deixando desativada, beleza? Pode deixar desligada que isso aí vai melhorar ainda mais o processamento do seu Redmi Note 9 Pro. E lá embaixo nas opções de desenvolvedor, quando for jogar, vem aqui no limite de processamento em segundo plano, seleciona no máximo dois ou três processos. Menor largura é a DPI que vocês vão tá utilizando. Tropa, eu vou soltar duas opções de DPI pra você tá testando, que é 652 e se você não curtir, 682, beleza? 652 ou 682, é as duas opções de DPI pra você utilizar no seu Redmi Note 9 Pro. E tropinha, antes de tá soltando pra vocês as configurações do seu Game Turbo, além da sensibilidade que vocês vão tá utilizando no seu Redmi Note 9 Pro, e um botão de tiro, né? Claro, toda a configuração completa pra vocês. Eu só quero dar essa paradinha rapidinho pra você, filho de Cristo, que ainda não se inscreveu aqui no canal Major Play Gamer. Galera, em três segundos, cinco segundos no máximo, mano, você consegue minimizar esse vídeo, conferir se você tá inscrito aqui no canal Major Play Gamer e se você já deixou like no videozão, beleza? A gente tá chegando aí a meta de 240 mil inscritos, falta muito pouco. Não fica de fora, se junta a tropa capuda que joga no Redmi Note 9 Pro e vem fazer parte aqui do canal Major Play Gamer. Galera, também lembra de arregaçar um capa, mano, de deserto no likezão. Quanto mais like vocês deixam, assim que alguém entrar aí na plataforma, pesquisar sensibilidade e DPI pro Redmi Note 9 Pro, vai aparecer esse videozão aqui e Major também vai tá podendo ajudar essa galera que tá dando só amarelo no Redmi Note 9 Pro, beleza? Beleza, suas lendas. Então, sem enrolação, já deixa o like, já tá inscrito no canal Major Play Gamer. Vamos dar continuidade pras configurações, suas lendinhas capuda. Entrando aí, tropinha, as configurações do Game Turbo do seu Redmi Note 9 Pro, vocês vão vir aqui nas configurações adicionais do Free Fire. Essas duas primeiras sensibilidades e resposta detox, sensibilidade detox continuos, vocês deixam no máximo, beleza? E essa última área resistente a detox, vocês vão marcar a primeira opção que é nenhum, beleza? Suas lendas, sensibilidade pro seu Redmi Note 9 Pro já tá aí na tela e eu vou tá explicando pra vocês, suas lendas, como vocês vão tá montando toda a configuração pra tá utilizando, beleza? Tá testando tudo certinho e dando só o famoso vermelho. Galera, vocês podem tá escolhendo alguma das duas DPI que eu soltei lá no início do vídeo, beleza? Qualquer uma das duas DPI, vocês vão tá colocando no seu Redmi Note 9 Pro. Entra no Free Fire e coloca essa sensibilidade que tá aí na tela do seu Redmi Note 9 Pro, beleza? Geral 90, ponto vermelho 95, mirador X 96 e 4X, vocês podem arregaçar tudo no 100. A WM, troca, eu coloquei 50 e a olhadinha tá no zero, mas como eu sempre falo pra galera aqui no canal, nos vídeos que eu posto, tanto a WM como a olhadinha são duas opções aí individual de cada jogador, beleza? Você pode tá regulando da sua maneira essas duas configurações, essas duas opções, tanto a WM como a olhadinha, beleza? E lembrando também, se você colocar essa sensibilidade e achar que não conseguiu se adaptar muito, galera, pra você não tá perdendo toda a configuração que eu passei no vídeo, beleza? Seja de DPI, as configurações adicionais, enfim, você vai mudar a sua sensibilidade. É uma segunda opção que eu sempre passo pra galera aqui no canal, que é você pegar a sensibilidade e jogar tudo pro 100, beleza? Coloca tudo no 100, da geral até a mira 4X. E você mesmo vai regular a sua sensibilidade de acordo com as partidas. Como é que eu vou regular, Major? Vai abaixando a sensibilidade de dois em dois, beleza? É uma segunda opção se você não curtir essa sensibilidade que eu preparei pro seu Redmi Note 9 Pro. E o tamanho do botão de tiro, galera, vocês podem deixar padrão tamanho 50, beleza? Mais uma configuração de sensibilidade DPI pro seu Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Espero que vocês tenham curtido e valeu!